Por que você saiu do Pânico? Então, no Pânico, eu saí por causa de problema que arrumaram pra mim, que não era eu. Eu tive um desentendimento na época com a Nicole, que era a Panicast também, e a gente fazia muita... A gente acabava brigando muito por Twitter, sabe? Tipo, uma alfinetando a outra. Coisa que assim, eu penso, gente, meu Deus, mas tudo bem, eu não tinha maturidade naquela época, sabe? Não tem como a gente achar que a gente consegue, né? Hoje, eu falo, poxa, como é que besteira? Então, naquela época, a gente se alfinetava muito pelo Twitter, e o diretor cansou de falar pra gente, enfim, só que ela era bem estourada, então ela tava sempre cutucando. Eu só respondia. Então, a gente acabou tendo, assim, um estresse, e o diretor afastou as duas. Então, foi por uma coisa externa, não foi nem no programa? Não, não foi, né? Então, aí ele afastou as duas, deu uma suspensão, e ele falou que a gente não tinha uma data certa pra voltar, e nem certeza de que voltaria. E aí, eu fiquei esperando um fim de semana, outro, e aí, né, não chamavam, e a gente... Né? E assim, eu sou muito agoniada, eu não consigo ficar parada, principalmente profissionalmente, sabe? E aí, aquele negócio de pôr na geladeira. Pois é, o incerto, né? Horrível. Ele não te deu nada, tipo, de tempo, assim? Poxa, já chega e fala, entendeu? Ó, você não vai voltar mais, se vira, vai cuidar da sua vida, entendeu? Porque eu vou e... Sigo em frente. Sim. Mas eles gostavam disso, entendeu? Era dessa tortura mental. Porque eu acho que a galera dava audiência, né? A galera ficava esperando vocês voltarem. Então, pra eles, tava fácil. Só que aí, passou acho que um mês, mais ou menos, e eu vi que eles também começaram pra colocar outras meninas. Então, eu falei, gente, eu não vou esperar, eu nem quero esperar, eu não quero mais voltar. E eu pedi pra sair. Ah, porque o contrato ainda tava ativo. É, a gente tinha assinado o contrato há pouco tempo, porque a gente trabalhou anos sem contrato lá. Caraca. Anos. Então, quando a gente acabou de assinar, aconteceu isso. E eu tava com o contrato ativo, e aí eu falei, não, eu não quero, não quero continuar. Eu quero seguir, eu quero estar livre pra poder fazer outras coisas. Sim. Aí eu entrei com o advogado pra resolver, e eles me liberaram. Depois de, né, algumas conversas e tal, eles me liberaram. Então, eu decidi que eu não queria mais voltar. E eu nem pensava, ah, eu vou pra outro canal, ou outra coisa. Eu deixei rolar, sabe? Incheinadamente. Não tinha. Mas eu só não queria ficar ali naquela expectativa. E aí, a Dani Bolina, ela tinha acabado de sair e ido pra Fazenda. Ela fez a Fazenda. Ela tava na Record, fazendo algumas participações. E ela encontrou o Mion e falou pra ele, ó, a Juju saiu, ela tá livre, se você quiser trazer pro programa e tal. Ela faz várias matérias legais e tal. Aí, ele me chamou. Aí, eu falei, bom, vou lá, vou conversar e tal. Fui na Record. A gente fez reunião. E depois de uns dois meses, deu certo. Tipo, a gente deu um tempo pra baixar a parte do pânico, né? Assim, as pessoas darem uma esquecida. E aí, logo, eu voltei. Aí, já entrei direto no Legendários. E aí, comecei outro estilo, né? Ali, eu fazia mais matérias de aventura e tal. E também, já não ficava naquele papel de paniquete, só de biquíni e tal. Então, fiquei mais como elenco. Tinha outros apresentadores também. Então, foi, assim, a fase mais legal. Você apareceu bem mais, né? É, sim. Bem mais. Porque aí, eu pude fazer bem mais coisa, bem mais matéria. Falar muito mais. Tive mais espaço, né? Você ficava no palco também lá? Ficava. Todo programa? Todo programa. Era ao vivo? Teve uma boa fase no começo, que era ao vivo, todo sábado, à noite. Depois, mudou pra poder trazer mais artistas, né? Porque o pessoal viaja muito, faz show e tal. Então, aí, começou a gravar no meio da semana. Mas, também, continuou super bem. Assim, o programa ia super bem. Era o primeiro lugar de audiência praticamente todo fim de semana. Era muito bom. Era muito legal. Então, fazia muita coisa legal, interessante. De aventuras. Eu viajei o mundo todo, assim. Eu fui pra vários países incríveis. Fazer as coisas mais loucas. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho